Música Então eu entendi Que Deus tem sempre Amado a voz É preciso Ter um poste Já me ouvir Sua voz Em esse ato Meu Deus Pensava Quando criou Você Acho que Estava pensando Em mim O que me deu mais Do que sonhei O que mais Do que eu pude Imaginar Música 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 Amém. Amém. Amém.